Bom dia, bom dia, amores meus, para tudo que estiver fazendo agora, porque, parou? Então, agora chega mais pertinho de mim. Não desgruda que o Manhã do Rony já está no ar. Bom, e o que temos para hoje? Bom, na cozinha tem gastronomia italiana da melhor qualidade, sob a responsabilidade do nosso amigo chefe João Belezia, que prometeu, inclusive, uma massa espetacular. E para me acompanhar nessa delícia de refeição, eu diria um artista completíssimo, que brilha muito nos nossos musicais. Ah, e a gente também não pode esquecer que ele também é o papai do ano. Estou falando do nosso amigo, o Jarbas Homem de Melo. Olha que maravilha. E não para por aí não, nós vamos ter também dica de artesanato, que eu sei que você gosta de acompanhar. E com a queridinha Paula Oliveira, que já está ali me esperando. Bom, bonitinha, bonitão, você que me acompanha sabe o quanto eu acredito no poder da palavra. E que tudo o que acontece na nossa vida tem uma energia, seja boa ou seja ruim, concorda? Tá, eu gosto de energia boa. E sendo assim, vamos falar hoje sobre benzimento, que é uma tradição tão antiga que ultrapassa gerações e mistura crenças, religião, mistérios. Então, para esclarecer tudo isso, eu vou receber aqui o quirólogo, psicólogo e escritor, Javier de Menezes. Bom, estou muito bem acompanhado. Ou não, você não acha? Bem, gostou do que vai rolar hoje no nosso programa, né? Então, participa comigo aqui. Envie a sua dúvida sobre os assuntos de hoje no nosso WhatsApp, que é o 1199131594. 99131594. Nós vamos responder tudo aqui para você ao vivo. E não esqueça de escrever também o seu nome e de onde você fala. Combinado? Muito bem. Agora, minhas crianças, ontem nós tivemos um dia, estou até meio, diria, baleado, né? Para começar nessa quinta-feira. Eu preciso falar de duas notícias que me entristeceram muito. Na verdade, eu não falo só por mim, não. Eu falo pelo Brasil inteiro. Que sentiu tanto essas perdas. Eu falo da nossa querida Gal, que nos deixou na manhã de ontem. E logo depois, no final da tarde, o apresentador, cantor, produtor, compositor, tudo. O Rolando Boldrin, que se foi também. Então, são perdas muito grandes para o nosso cenário artístico, para a nossa classe. E de uma forma mais holística, maior, né? Como um todo. E quem está aqui comigo, para trazer mais informações sobre esse assunto, é a nossa queridinha repórter, essa brilhante jornalista, que é a Paola Preto. Obrigado, meu amor. Não se levante, fique aí, por favor. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Que coisa, Paola. Mas foi um dia sinistro, para dizer o mínimo, né? Foi, pois é. Bom dia para você de casa também. Ontem foram duas grandes perdas para o Brasil, né? Como você disse, não só na música, no cenário artístico. Primeiro, logo pela manhã, por volta das 11, a gente ficou sabendo do falecimento da Gal Costa, uma grande cantora que mudou, de fato, a história da MPB, né? Ela teve vários sucessos, parcerias brilhantes, gravava músicas também de grandes artistas, e fez uma trajetória aí que mudou a história da música brasileira. E aí a gente ficou sabendo, por volta das 11 da manhã, ao longo do dia, várias homenagens, já vários artistas prestando homenagem nas redes sociais. Gal Costa, vou até olhar aqui na minha cola para não errar, Maria da Graça Costa Pena Burgos, que era o seu nome de batismo, ela era natural de Salvador, Bahia, tinha 77 anos e 57 anos de carreira, né? Essa carreira brilhante que começou na década de 60 e vinha até os dias de hoje. Inclusive, nesse ano mesmo, 2022, ela fez vários shows, estava em turnê com o seu novo projeto, um projeto que ela regravava vários sucessos dela e como ela gostava de fazer, de amigos artistas também. E estava, inclusive, com um show marcado esse final de semana. Ela ia participar do Primavera Sound, um evento de música que aconteceu em São Paulo, ela teria o show no dia 5 de novembro, no sábado, e há cerca de duas semanas, a assessoria dela disse que ela não poderia participar, não só desse show, como de todos os shows que estavam marcados, por conta de uma cirurgia. Ela estava em recuperação, ela fez uma cirurgia para retirada de um nódulo da fossa nasal e, segundo a assessoria, estava se recuperando. Ela cancelou, inclusive, os outros shows da turnê, ela tinha shows até na Europa, Suécia, Portugal, e teriam remarcado para abril de 2023, mas, infelizmente, não acontecerá. Ontem ela acabou falecendo. A causa da morte não foi divulgada ainda. Há rumores de que poderia ter sido um infarto, mas não foi confirmado nem pela assessoria, nem pela família. E depois eu passo as informações que eu já tenho também, de velório, enterro, junto com as informações do Rolando, porque ontem, no final do dia... Meu Deus! Enfim, a gente estava, como a gente viu na telinha, vários artistas prestaram homenagem a Gal, grandes amigos, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil, que eram todos muito próximos, prestaram suas homenagens, vários fãs também. A Gal, ela era mais reservada, né, com sua vida pessoal, mas ela deixa um filho, né, Gabriel, de 17 anos. Foi adotado o Gabriel... Sim, ele tinha dois anos. Tinha dois anos de idade, é verdade. Isso, ela conta essa história, foi uma história até bem burocrática e tal. E o Gabriel não era uma figura pública, mas ele era bastante conhecido no meio, porque ele acompanhava a sua mãe no show, isso, levava ele para as turnês. Então ele era conhecido, muitas pessoas prestando homenagem, inclusive, seus sentimentos ao Gabriel também. E aí, no final do dia à noite, vem a notícia também do Rolando Boldrin, que era um artista... Nada é tão ruim que não possa piorar. É, foi um dia de grandes perdas para a cultura brasileira, não só para a música. O Rolando, ele era cantor, como você disse, compositor, ator, apresentador. Foi apresentador durante muitos anos na televisão, grandes programas, conhecidos, projetos também como o Som Brasil, fez dezenas de novelas, Púpilas do Senhor Reitor, fez Mulheres de Areia, grandes marcos na televisão, também no teatro. E era um contador de causas também, né? Ele era muito conhecido como contador de causas, né? Era, ele faleceu aos 86 anos, o que a gente sabe do Rolando é que ele teve uma parada insuficiência, respiratória e renal. Ele estava já... Tava já há dois meses internado no Albert Einstein. E a família confirmou ontem à noite seu falecimento e Rolando deixa sua esposa, Patrícia Maia, deixa sua filha, Vera Boldrin, também netos e bisnetos. É um legado aí que... É, não estamos começando de uma forma muito auspiciosa hoje o nosso Manhã do Rony, mas com toda certeza é, vamos dizer, só tentando ser mais redundante ainda. É a única certeza que nós temos. É a única certeza da vida. A nossa passagem aqui nesse planeta, né? Sim, sim. Então, eu conheci a Gal através do Caetano, em 1967, ele gravou, ele queria me mostrar uma música. Então, ele gravou num gravador de rolo, de fita de rolo, e mandou pra mim e disse pra mim, ô Rony, preste muita atenção no estribilho. Estribilho é o refrão, né? Que eles falam estribilho lá na Bahia. E tem uma moça que vai cantar junto ao estribilho. Era uma coisa divina. Aquela voz. Eu perguntei quem é, disse, é Gracinha. Então, pra mim, logo depois de ver no meu programa, na Record e tudo, mas a Gracinha, na verdade, era a Gal. A Gal. Logo depois ela apareceu lá comigo lá no programa, no programa da Outra Casa, lá na Gazeta. É que a Gal, ela tinha, ela era muito diferente, né, do que vinha, do que tinha no cenário da música brasileira. Ela veio com aquela voz, que ao mesmo tempo era uma voz meio angelical, mas tinha uma coisa um pouco estridente, que diz que ela se inspirava até em Janis Joplin. Isso, isso. E ela tinha todo um estilo irreverente, muito ousado pra época, né? Então, ela veio, ela marcou muito essa fase, né, da Tropicália, foi musa da Tropicália, enfim, de várias fases importantes. E começou lá na década de 60, depois não parou mais, fez diversos, diversos sucessos, diversas músicas que marcaram e a voz dela, pra mim, é inconfundível, assim. Acho que qualquer um que comece a ouvir uma música já sabe que é a Gal Costa que tá cantando. Realmente é uma grande perda. Bom, é a coisa chata, né? Sim. Velório, sepultamento. Bom, vamos lá. O que a gente sabe sobre o corpo da cantora Gal Costa, será velado na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Lespe, amanhã, na sexta-feira, que fica na Zona Sul da capital, e é das 9 às 15 horas, será aberto ao público. Então, quem quiser aparecer pra prestar suas últimas homenagens e se despedir da cantora, pode aparecer. Depois, o enterro será fechado apenas para a família e amigos mais próximos. Já o velório do Rolando Boldrin, já está acontecendo, começou, foi hoje, a partir das 8 da manhã. Também na Assembleia Legislativa, vai até às 15, também está aberto ao público, caso alguém queira ir e se despedir. E ele será velado, depois, ele será velado no Hall Monumental, né? E o sepultamento vai ser no cemitério do Morumbi, no Getsemane. Então, que alguém quiser, a partir das 15 horas também, pode comparecer. Duas grandes perdas pro Brasil ontem. É no Getsemane, porque tem também o... Isso, no Getsemane do Morumbi. É, lá no Morumbi. A partir das 15 horas, nos despedimos de dois grandes artistas no Brasil. Obrigado, meu amor. Obrigada a você. Obrigada pelas informações, Paola. Beijo, querida. Bom dia. Bom, então vamos para o programa? Bom, agora eu vou falar com esse mestre aqui, ó, esse bonitão, que sempre nos brinda com as suas criações. Obrigado pelo convite, meu amor. Você está bom, João? Como é que você está? Estou ótimo, você. O João participou muito daquele programa que vocês viram agora, eu com a Gal. Pelo menos de dois em dois meses você ia, né? É, verdade. Você estava por aí, né? Você fazia tanto sucesso que ia e voltava. Bom, hoje nós estamos aqui com uma das coisas mais apreciadas no mundo, que é a gastronomia italiana, né? Então, seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado. Mas é o João Beleza, que é nosso querido amigo e vai nos explicar o que você vai fazer hoje. Bom, a gastronomia italiana é o universal, né? Abrange, todo mundo gosta, é o que mais se pede para mim, para os jantares. E eu estou com três clássicos aqui. Tem um toquezinho meu, ok, né? Sim, claro, claro. É, uma salada caprese, né? Que ali, eu acrescentei ali um tomate assado bem delicado ali, uma burrata, né? Como a gente falou, a queijaria brasileira hoje está super bacana, né? É, a queijaria brasileira é de primeira grandeza. Então, são queijos brasileiros aí. Tá. Antes se importava burrata, hoje... É, já tem aqui. É, um ravioli de zuca, bem classicão, né? Burro e sálvia, manteiga e sálvia. E daí, por cima, ali, você vê uma farofinha, é uma amêndoa defumada. Ah, que lindo isso aí. Bonito, bonito. Então, em vez do biscoito de amareto, que eu acho que fica muito doce e tal. Também acho. É. E, para finalizar, um tiramisu. Bom... Classicão também. Eu estou vendo o seguinte. Bom, você é arquiteto, né? Pois é, não sei se eu já fui arquiteto. Eu falo muito isso, porque a sua formação acadêmica é arquitetura, né? É, é. Bom, agora, 20 anos atrás, você desistiu dessa coisa. 20 anos. Começou a arquitetar isto que está aqui, ó. É. Essa é a sua arquitetura de hoje. Não parei mais. Não, né? Mas é, de fato... Imagina quanta festa em 20 anos. Quanta gente eu conheci. Meu Deus do céu. Muito mais que em arquitetura. Bom, daqui a pouco nós vamos de volta e eu quero ouvir muito essa coisa da sua arquitetura gastronômica. Vamos lá. Vou falar agora com a Paula que está ali. Outra Paola. Essa é Paula, não é Paola, né? Então, olha o que a gente tem aqui, né? Umas coisinhas mais bonitinhas. Eu fiquei encantado quando entrei aqui no estúdio. A criançada vai à loucura com essas... Essas cabaninhas aqui. Olha que coisa mais bonitinha que a Paula está trazendo. Ah, e essa bonitinha que está aqui, que fazia tempo que a gente não se via. Quanto tempo tem, Paola? Deixa eu falar no novo. Quando você... Antes você veio pra cá, né? Do outro, André. Tá boa, meu amor. Ai, do Rony, tudo bem? Prazer em ver. Tudo bom e você, querida? Meu Deus do céu. Essa é a Paula Oliveira que está trazendo coisas mais maravilhosas que eu posso imaginar. Essas gracinhas aqui, ó. Tudo. E ela vai ensinar passo a passo pra confeccionar uma dessas, né? Essa é uma empreendedora de primeira grandeza. Isso, Rony. Paulinha, o que você vai mostrar hoje pra gente aqui? Rony, a gente vai fazer essa cabana. Essa grande? Isso, essa grandona. Ela tem uma cabana rápida. Sim, são só três costuras, Rony. Três costuras? Três costuras. Então, são dois lençóis de casal, de solteiro, né? Que a gente está usando. E eu diminuí o tamanho deles aqui, né? Pra não ficar muito grande as costuras longas. Então, eu fiz uns mini lençóis. E a gente vai fazer só três costuras, Rony, pra transformar nessa cabana. Então, dessa miniatura, nós vamos ter ideia de como vai ser aquela grande ali. Exatamente. Perfeito. Vamos começar? Vamos embora. Então, vamos lá. E tá em moda isso agora, né? Tá na moda isso. Até que eu... Ó. Tá na moda, Rony? Eu acho que tá chegando as férias. Ó, então fazer o seguinte. Quem tem algum operador de mica aí, pra gente botar um microfone na minha bonitinha, porque senão ela vai ficar com a mão livre, né? Não é? Muito bem. Então, vamos tocar. Vamos lá. Rony, então assim, agora nas férias... Por enquanto, aqui. Agora nas férias, as crianças demandam mais cuidados e tal. Então, assim, acho que vai ser uma super opção. A primeira coisa que a gente vai fazer, vai pegar os dois lençóis de casal. Vou fazer de conta que isso aqui é um lençol de solteiro. Desculpa, de solteiro, tá? Vou pegar dois lençóis e a gente vai unir os dois lençóis. Vamos colocar lado direito com lado direito. E a gente vai passar uma costura em todo o comprimento, tá? Então, comprimento pro lençol, vamos lá pra máquina, a gente passa uma costura. Só que, Rony, se não tiver máquina, não tem desculpa, tá? Pode fazer na mão. Pode fazer na mão, sim. As costuras são meio longas, mas pode fazer na mão. A única diferença que eu acho legal é você, ao invés de dar só uma costura, você faz uma costura na mão e depois você volta. Pra ficar bem presa, tá? Ok. Então, agora a gente vai passar uma costura reta. Rapidinho aqui. Que máquina, olha, não conhecia, não. Rapidinho, né, Rony? A eletrônica não precisa nem colocar o pé no pedal. Tem uma telinha ali, olha. Tem, tem. Parece um viewfinder de televisão, de câmera. Ela tem alguns pontinhos, né? Vai ser mostrada, a um vai mostrar. Olha que legal. Vai evoluindo, né? Aqui, ó. Muito legal. Porque, ó, ficar o dia inteiro na máquina, né, Rony? Os pés doem bastante. Ah, sem dúvida. Então, ela facilita muito a vida de quem costura bastante. Então, vamos lá. Passamos a primeira costura. Sim. No comprimento. Então, fizemos essa junto. Os dois lençóis, tá? Tá. Agora, o que a gente vai fazer, Rony? Não sei. A gente vai passar aqui em cima, fazer um passante pra passar aquele barbante ali. Tá vendo? Aquele barbante ali em cima. Isso. Agora a gente vai fazer. Então, fizemos uma costura. Tá contando, né? Então, foi a primeira. Primeira. Agora nós vamos pra segunda. Então, assim, conta mais ou menos uns dois dedinhos, tá? Do lençol. Aí você dobra assim e passa uma costurinha, tá bom? Vamos lá? Bora. Vamos lá. Mais uma. Mas arrasou essa máquina de costura, gente. Ela é ótima, né, Rony? Ela é muito prática, rápida. Vamos lá. A gente passa a outra costurinha aqui. Tem que deixar o espaço pra aquela cordinha passar. Isso. Pra passar uma cordinha, o que você tiver, tá, Rony? Uma cordinha, um barbante, um cadarço de tênis. Aí fica muito... Porque como ela é muito leve, o único peso seria um tecido e um bambolê. Então, é super tranquilo. Então, ó. Segunda costura. Passamos aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Tá vendo? Aqui é onde a gente vai passar. A cordão. A cordão. Agora, vamos lá. Agora a gente vai precisar só vir um pouquinho aqui, Rony, pra gente passar, fazer uma marcação. Então, agora a gente vai fazer o telhado. O telhado onde a gente vai passar o bambolê. Vai ser o passante do bambolê, tá vendo? Bambolê aqui. Isso. Essa peça aqui. Pra dar a armação na tenda. Então, a gente vai contar... Eu tô fazendo a conta do lençol, tá, gente? 45 centímetros a partir da base. Então, você vem aqui, 45 centímetros pra baixo e passa uma linha. Passar uma linha aqui, né? Rapidinho. Tô fazendo aqui mais ou menos, mas vocês façam certinho, tá bom? Porque isso vai ser bacana pra dar o... fazer o telhadinho da cabana. Passamos uma linha. Aí, Rony, a gente vai dobrar na linha que a gente passou. Ó, passei a linha verdinha. Aqui, ó. Dá pra ver, né? Agora, a gente vai dobrar bem em cima da linha. E aí, Rony, tem uma ferramenta na costura que a gente chama de margeador. Nada mais é que um ímã que você coloca na máquina, assim, pra ela te dar essa margem, sabe? Às vezes... Ah, você bota no tamanho que você quiser. Isso, no tamanho que você quiser. Ó, tá vendo? Aqui a máquina tem algumas marcações. Você vai colocando mais pra cá ou mais pra cá. Então, você deixa o margeador bem pra lá. Por quê? Mas quem não tem uma máquina dessa maravilhosa? Quem tem uma máquina maravilhosa dessa, você vai fazer também. Coloca aqui na mesa, marca de novo, faz uma outra linha. Por quê? A gente precisa passar o bambolê aqui. Tá. Então, o bambolê tem seis centímetros no máximo de diâmetro. Então, você conta dois dedinhos e passa a costura embaixo. Como eu tenho margeador, Rony, eu não vou passar outra linha. Claro. Eu vou vir aqui. Tá. E ele vai ser a minha guia, né? Pra fazer essa costura legal. Exatamente. Então, vamos lá? Bora. Bora. Olha só. Rapidinho, né? É rápido demais, gente. Rapidinho. Gente, em casa vocês façam direitinho, tá? E foi. Falei que eram três costuras? Aqui. E aqui tá o nosso passante... Do bambolê. Do bambolê, ó. Rony, acabou. Como acabou? Acabou. Porque agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar o cordão aqui. Com o que você tiver. Eu tô usando um alfinete. Você pode usar um alfinete e o cordão, Rony, eu tô usando de algodão. Mas se tiver um cadarço em casa, qualquer tipo, qualquer fio que você tiver, você passa. Tá. Aqui, ó. Passou. Ah, meu Deus. Coisa de mãe isso aí. Coisa de vó. É, que usava. Que passava. Ah, meu Deus do céu. Não é? Aí chega aqui na dobrinha, ela dá uma... Você continua. Vamos lá. Passou. E ó, o filete abriu aqui. Fechamos. Ah, mas é assim mesmo. Ao vivo, né, Rony? Acontece mais. A gente conseguiu resolver. Aqui, ó. Passamos. Embaixo, agora a gente vai passar o bambolê. Que é um bambolê comum, desse aqui. A gente abre, Rony, esse aqui eu não vou abrir. Você abre o bambolê, normalmente ele tem aqui uma abertura. Tem uma aberturinha aqui, tô vendo. Isso, e você passa aqui. Acabou. Acabou, Rony. Ó, vou te mostrar exatamente aqui, ó. Como que fica. Desculpa. Ó, aqui em cima tá o cordão que a gente passou, lá em cima, que é onde vai prender. E aqui, o bambolê. Esse pedestal aí. Esse pedestal foi feito especialmente pra cá. A produção maravilhosa que arrumou, especialmente, ele foi feito pra essa cabana, Rony, porque olha, até o tamanho tá certinho. Dá, dá inclusive pra você amarrar no teto, se quiser? Dá pra amarrar no teto. Ela tem várias funções, você pode usar, de repente, como provador de loja. Tem gente que... Provador de loja? Provador de loja, de criança. Vocês estão nervosos por quê aí? Ah, por causa do microfone? Provador de loja de criança, às vezes, de repente, tem uma loja móvel, esse pessoal que faz muita feira de artesanato e tal. Dá pra fazer um provador, Rony, pra pendurar em cima. É tão simples de fazer. É muito simples. Pra você é simples, eu não sei, Paulo, mas é que... Ah, não, Rony, é simples sim, qualquer pessoa pode fazer, não tem segredo, gente. E assim, agora tô chegando às férias, né? Tamanho, você pode... Você mostrou aqui, pela miniatura, ele pode fazer do tamanho que você quiser. Do que você quiser. Eu fiz com lençol de solteiro. Porém, Rony, se tem uma cortina em casa que não tá usando, vou trocar as cortinas. Boa ideia, boa ideia. Usa as cortinas. Quero os lençóis, vou trocar os lençóis. Esses lençóis não tão legais, faz. Então é... Eu ouvi falar que tem gente até que aluga. Sim, eu alugo. Como assim você aluga? Eu alugo. Aquela maior, Rony, que tá com a lilás, que tá com o panda. Sei. Eu tenho uma empresa de festa do pijama, das Amigas Cabanas, e a gente aluga para festas do pijama. Festa do pijama? Festa do pijama. Ai, que legal. Muito legal. Ó, eu tenho uma pequenininha também aqui, eu tô vendo, o Berigela tá passeando aqui pelo estúdio, né? Que é uma coisa normal. É porque ele viu aquela cabaninha menor ali, então eu tô achando que ele tá querendo vir dar uma sentadinha ali. Que é a cabaninha pet, né? Exatamente. Ah, mas olha, ele tem que gostar daquilo ali. E tem um cachorrinho ali dentro que ele deve ter pensado que é uma bonitinha, né? Então tá gostado de olho. Ai, meu Deus do céu. Que coisa boa. O Berigela é o pet aqui da emissora, né? É o pet. Tá sempre aqui com a gente. E entra nos programas, enfim. Ai, que graça. Que graça. Que graça. Peraí. Já que tá na moda isso... Posso entrar aqui? Pode, claro. Se eu derrubar tudo, perdoa, né? Ó. Ó lá. Ó lá, é isso. Ó, tá vendo? Um provador, Rony. Daria pra ser um provador, por exemplo, entendeu? A criança, Rony, acabou de sair dentro da cabaninha. Olha, na minha época de garoto, isso era o máximo. Aquele tipo de cabaninha, com esse panda ali, a gente tinha aquilo. Vendia nas lojas, né? Hoje você aluga, inclusive, mas quanto é que custa se quiser comprar? Se quiser comprar aquela maior, uma média de 400 reais, a grande. E pra alugar, 170 reais. O que você acha que vale mais a pena? Comprar ou alugar? Depende do uso. Por exemplo, uma criança de a partir de dois anos, eu acho que vale a pena comprar. Porque uma criança de dois anos, a minha filha tem sete. Eu fiz a dela com dois anos. Ela usa ainda muito, até hoje. Então, tem um uso bem prolongado, né, Rony? Bom, essas festas que você falou, a festa de pijama, como é que é isso? Eu conheço a festa de pijama que não tem nada a ver com isso. É outra coisa. Não, a minha festa de pijama, Rony, a gente vai num dia, monta todas as cabanas pra várias crianças. As crianças dormem, se divertem, passam a noite. E no outro dia de manhã eu vou e retiro. Você sabe que eu cheguei a fazer isso, né? Em casa, garotinho ainda. A cabaninha do lado de fora, no jardim e dormi lá. Que legal. Isso era o máximo. Que legal. E a gente fazia com lençol, né, Rony? Antigamente, né? Colocava aqueles cabos de vassoura e colocava lençol em cima. Mas agora a gente deu uma modernizada. Vamos imaginar o seguinte, que você tenha, queira fazer uma cabana dessa. Quanto custa pra você fazer? Ah, essa daqui de lençol? Tá vazando o som aqui embaixo, criançada. A de lençol, Rony? Não. A grandona? Qualquer uma. Pra fazer o custo, o custo... Ah, Rony, vai ser uma média de 5 metros de tecido que você vai usar, vai. Vamos colocar aí que o tecido, uma média de 25, 30 reais. Tá. Mas as madeiras, que eu acho que é um pouquinho mais caro, é a madeira mesmo. Que a gente acaba usando uma madeira um pouquinho mais nobre pra ela não entortar. Mas vai, de custo, acho que vai dar uns 160, uns 200 reais de custo, mais ou menos. E você pode vender por 400. 400, 400 e pouco. Ah, bom. Belíssima a ideia. Vale a pena. E essa daqui de lençol, por exemplo... Vou botar apertado aqui no ponto. Ah, beleza. Ótimo. Mas essa de lençol, Rony, o custo é muito mais em conta e acho que, de repente, pra começar... Se você tem, como você falou, na verdade, se você tem uma cortina velha... Sim. Mesmo um lençol que você não usa mais, né? Vai ficar mais barato ainda, né? Muito mais, muito mais. Mas, assim, dá pra todo mundo se divertir. É diversão garantida, tenho certeza. Porque a cabana vira caverna, vira cozinha. Eu tô falando pelas experiências em casa, né? Vira caverna, cozinha, esconderijo, lugar de leitura. Então, assim, eles... Fora as bonequinhas, as coisas. Fora as bonequinhas. A redinha que eu vi aqui. Ó que bonitinha. Essa é a vitrine que eu gostaria de ver quando eu era criança, Rony. Então, as minhas bonecas, a maioria delas são pretas. Pra refletirem, né? Aqui é a Sars. Amor meu, muito obrigado por ter vindo. Prazer em te rever, viu? Não, não. Obrigada mesmo, Rony. Um beijo enorme. Obrigado, Paulinho. Obrigada. Obrigada, meu amor. Ó, próximo bloco, sabe o que vai acontecer? Nós vamos receber o especialista em benzimento. Que é o Javer. Javer de Menezes, que é nosso brother. Também nosso parceiro na outra emissora, quando a gente tava fazendo o programa lá. O Todo Seu. Ele vai estar aqui. Você ficou curioso? Ficou curiosa? Ha! Ha, ha, ha. Você vai ver o que vai acontecer. E o que você tá fazendo aqui? Ah, salada capresa. Já tá aqui, na mão. Montadinha. Montadinha. Lindíssima. Vou dar uma queimadinha com maçarico aqui pra dar um saborzinho a mais. Dá uma derretida na burrata. Vem de leve. Você trouxe maçarico? Trouxe maçarico aqui. Opa! Hoje tem uns maçaricos que você já vem com a... É, descartável. É, descartável. É. Na época não tinha isso, não. Então, fica com a gente. A gente volta rapidinho, um break rápido e aí vamos passar muito bem. E tem o Javer também. Ok? Espero. Tá esperado. Beijo. Ao lado do Grand Chef, João Beleza, que tá ali do lado com essas delícias que ele tá preparando aqui pra gente. E se você quiser participar do nosso programa, é só seguir a gente nas redes sociais. Como? Você ainda não tem o nosso Instagram? Gente. Então anota aí, vai. Arroba Manhã do Rony. Tudo junto, sem acento no Manhã e o Rony com dois N's. Arroba Manhã do Rony. Você quer mandar mensagem? Pode. Pode enviar pro nosso WhatsApp, que é o 11 99131 1594. 99131 1594. Estou esperando. Só mandar a gente responde aqui, inclusive, na hora, pra você. Você vai ver só que beleza. Uma coisa, você sabe o que significa benzer alguém? Benzer? Olha, benzer quer dizer tornar bento ou tornar sagrado. E quem vai nos ensinar mais sobre esse assunto é o quirólogo, psicólogo, escritor, Javer de Menezes. Bem-vindo, Javer. Há quanto tempo que a gente não se vê, meu velho. É. Tá bom, querido? Fica aí. Não, não, levante. Não, levante. Tudo bem. E você, como é que você tá? Tudo bem. Hoje vamos falar de benzimento. Sim. Você tem até livro sobre isso, né? Isso. Eu ia trazer um novo, que é o de pet. Tá. Porque assim, as pessoas pensam somente em ter o animal dentro de casa. Sim. Que ele limpa a gente. Ah, é? É, energeticamente, o pet é um objeto de trazer toda a energia negativa. E de quem que limpa ele? Quando ele era solto na natureza, ele corria no mato, ele corria no mato, se esfregava numa árvore, tomava banho, passeava e descarregava essa energia. Gato, cachorro, os pássaros, tudo isso acontecia naturalmente, hoje não. Então, a gente prende ele dentro de casa e como é que ele fica? Ele vai ficando doente. Muitas vezes ele vai pegando as doenças do próprio dono, por exemplo, um indivíduo que tá com um coxo femoral, o animal vai começar a mancar. E o veterinário, alguns veterinários já estão cientes dessa situação, dessa captura de doenças. Problemas renais, problemas cardíacos, problemas de alergia de pele. Se o indivíduo é muito nervoso, o animal vai ficar furioso dentro de casa. Então, uma forma de estar limpando o animal é fazer o benzimento. Que é isso aí, mas vamos explicar o que é um benzimento. O benzimento, assim, nada mais é do que o dom da palavra e o dom da certeza daquilo que você quer. Muitas vezes, assim, eu fiz o trabalho a nível científico para desmistificar essa imagem de que benzimento é uma coisa de magia. Magia, não. É ciência. A física quântica hoje vem mostrar pra gente que quando você tem um tecido, uma pele, dentro da pele você tem as moléculas que formam o tecido, o átomo. Do átomo você tem as partículas de cromossomo até chegar na partícula primal. Quando você dá o comando que eu te benzo, eu te dou o dom de ser divino novamente e você retorna o benzimento, dando o sinal da cruz ou a oração que você estiver fazendo, você faz com que desde o cromossomo até o tecido se regenere novamente. Isso é comprovado cientificamente. Garayevks é um russo, um laboratório de parapsicologia na Rússia, onde ele conseguiu, através do som, mudar moléculas de seres vivos. O nosso, situações com a molécula de água do Amasaromoto, onde ele mostrou pro mundo, quando você fala, usando ódio e usando amor, você mantém o que você deseja de amor, o arroz fica perfeito. E tudo aquilo que você odeia, você faz com que as moléculas fiquem deformadas. Isso aqui está podre, foi feito dia 21 de 11 de 2016. E eu fiz outras provas, até 2017, onde está totalmente podre o que eu dei o comando de ódio. Xingando, falando palavrão, então eu tenho que ter muito cuidado com a minha língua. E quando eu dou, dedico amor, o macarrão aqui está inteiro, na mesma data. A mesma situação foi feita agora em 2020. O macarrão amor está inteiro, olha como é que ele apodreceu aqui dentro. Uau, uau, uau. Então, quando a gente usa a palavra, usando também os instrumentos, não adianta você ter somente um rosário e não usar essa ferramenta. Essa ferramenta, ela deve ser usada diariamente. Então, eu tenho aqui o meu caderninho, onde eu tenho o meu rosário. Eu marco o nome da pessoa, data de nascimento e o motivo que ela está pedindo. Eu faço seis horas da manhã, meio dia e seis da tarde. E os resultados são, sim, incríveis. Então, não é só você falar assim, ah, eu sou um benzedor ou um rezador. Você tem que praticar. E o comando, quando você impõe a palavra, muda isso. Vamos colocar, por exemplo, o exemplo do... O que é que é o couso? O famoso paninho da vovó, que quando o indivíduo quebrava um osso, machucava um nervo ou tinha uma veia entupida, se colocava em cima do local e com uma linha sem nó no final, ela simplesmente falava. O que é que eu couso? O que é que eu costuro? É um nervo que está torto? E ela puxava. É um osso que está trincado? Ela costurava o osso. É uma veia que está entupida? Sim, eu vou tirando isso. E para tudo, esse tipo de técnica, você pode usar para qualquer coisa. Um indivíduo que está, por exemplo, acamado. Na imagem vocês têm a foto de um indivíduo com o pé quebrado. Foi feito no pé dele a distância. A distância. Ah, pode parecer a distância também? A distância. A energia é ilimitada. Você deu o comando, você pensou, sentiu, desejou o bem para aquela pessoa, você manda a distância para ela. Então, isso aqui seria uma das técnicas. A mesma coisa acontece com o caso de herpes. Herpes ósseis, quando o indivíduo tem o cobreiro, que antigamente se falava. Muitas vezes as benzedeiras fazem um círculo em volta do herpes com uma caneta azul. Então, nós temos na imagem a esquerda, a primeira situação do herpes, depois da segunda aplicação do herpes e a terceira, que ele já praticamente já está sendo curado. Esse também foi feito à distância. Durante esse período da pandemia, muita gente procurou, muita gente mandou mensagem pelo WhatsApp, por telefone. Por favor, me ajude. Eu não podia ir até onde a pessoa estava. Então, nome, endereço, data de nascimento, fez a oração à distância. Acontece. Eu não sei se você se recorda. Agora, benzimento e oração, você fala umas duas coisas. É a mesma coisa ou não? Todo benzimento, ele se baseia em cima de comando de voz e uma oração. E essa oração, ela é geralmente composta de versos. Para ter uma cadência naquilo que você está pedindo. A oração também é uma cadência. Mas tem alguma coisa a ver com religião, benzimento ou não? Não, ela é livre de qualquer religião. Ah, mas eu sou, por exemplo, budista e eu gostaria de fazer benzimento. Sem problema nenhum. Você tem o livro, você tem a oração, mas eu tenho que usar a oração? Independe disso, você pode dar o comando. Esse comando como é? O comando, assim, lembrando da parte molecular, né? Você tem a doença, um raminho, o que foram os santinhos, o óleo, o bento, onde você vai fazer o sinal da cruz e você vai falar, eu te curo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo fazia isso. O que as pessoas mais procuram no benzimento, Javé? Muita coisa hoje em função da depressão. As pessoas estão muito deprimidas em função de ter ficado em casa, ter perdido emprego, emocionalmente elas estão machucadas. Então, o ato de você benzer essa pessoa à distância, ou o que eu faço muito, é põe um copo de água na sua frente e daqui um minuto você toma três goles. Quem que fazia isso aqui no país? Muitas pessoas esqueceram. O padre Donizete de Tambaú. Então, o que ele fazia? Ele fazia toda a missa dele e durante o processo, o finalzinho da missa, ele rezava a Ave Maria e dedicava aquele copo para um enfermo. E por que a gente pega olho gordo, toda essa parte energética? Nós temos que lembrar que nós somos praticamente 70 a 85% de água. Água, claro. E toda vez que você faz, lembrando uma saromoto, que você dá o comando, ou você olha, ou você deseja essa pessoa, o que você faz? Você está cobiçando o que está escrito na própria Bíblia, ou no Torá, não cobiçar o cabelo, não cobiçar a tenda, não cobiçar a mulher do próximo. E muitas vezes o indivíduo olha para uma sambambaia, poxa, mas eu gostaria de ter isso. Olha para o carro novo que você colocou dentro da garagem, olha para um animal e você, assim, deseja aquilo, mas não no desejo puro, um desejo de maldade, de estar roubando do outro aquela energia. Então, quando o indivíduo faz esse tipo de coisa, ele muda as moléculas dentro do corpo do indivíduo ou do objeto. Um carro é feito de moléculas. Claro, é energia. Então, é energia. O que a gente aprende, por exemplo, na escola, a gente fica burro, né? Porque a gente entende que só existem três reinos no nosso mundo, animal, vegetal e mineral. Mas estão vivos. O único vivo a gente acha que é só um humano. Uma planta não está viva? Claro. Então, a partir do momento que você corta uma alface, ela sangra, ela solta o leite, você está tirando o sangue dela, que é a seiva dela. Então, você está também comprometendo aquele ser vivo que está ali. E quando o indivíduo, ele recebe essa energia de desejo negativo, ele deforma as moléculas que estão ali. Tem alguma coisa que você possa ensinar para a gente? Eu estou vendo tanta coisa aqui. Vamos colocar. Vamos pegar os dois mais simples aqui. Quem tem bichinho em casa, e geralmente tem o famoso olho gordo, sai o cachorrinho na rua, coisa e tal. Cadê o gatinho que estava aqui? Tem um gatinho aí? Tem um gatinho de pelúcia aqui, né? Arrumaram o gatinho. Você vai pegar uma fita vermelha, tá? E vai dar um laço no pescoço desse animalzinho. Quando você for dar o laço, não vai enforcar o animal, vai deixar um espaço entre o pescoço e o nó. Eu te protejo, em nome de Deus, com a energia da cor vermelha, para que todo e qualquer tipo de energia negativa, olho gordo, maldade, saia de ti. E você deixa essa fita durante uma semana no animalzinho. Ele vai estar protegido. Por que protegido? Quando a gente fala, por exemplo, num campo de energia, vamos pegar aqui o rosário. Se eu entrar dentro desse rosário, eu estou protegido. Sim. Você também usa as pulseirinhas. Nós somos protegidos com o lado... Essa pulseirinha também? Esquerdo. Tá. Essa aqui, praticamente, é um rosário. Quando eu não tenho o outro, eu tenho essa daqui. Tá. Então, você entra, você está fechando a energia do teu corpo. Você está dentro de proteção. Então, é uma forma de, muitas vezes, o indivíduo, ele usa um crucifixo de pendurado no pescoço, durante o dia todo. E de noite, ele faz a pior besteira do mundo. Qual é? Ele tira, ele tira e põe na guarda da cama. Ele está desprotegido. E é onde, à noite, é o momento que você mais precisa de proteção. Onde você desdobra e vai para o mundo espiritual. E vai pelado, porque você está sem proteção. Entendi, entendi, entendi. Assim, por exemplo, o indivíduo entra dentro de um carro. Quando você compra um carro, troca de um carro, até o teu campo de aura se adaptar ao tamanho do carro, você vai dar uma ralada de um lado, vai dar uma ralada do outro. Porque a sua aura não se fechou ainda dentro do carro. Quando você entra e fecha a porta, você praticamente está dentro de um campo de energia, fechado. Beleza. Então, isso, as pessoas têm que entender que círculo dentro do benzimento é uma forma de proteção. Muitas vezes, você vai passar numa benzedeira, nos casos que eu vi, onde elas faziam um círculo com um carvão no chão. Fica aqui dentro, meu filho. E ali, ela fazia todo o benzimento, porque ela vai tirando, né? Muitas usam uma tesoura. O que é que eu corto? Cada vez que ela fecha a tesoura, o que é que eu corto? Olho gordo, maldade, inveja. E vai cortando o indivíduo todinho, toda a energia que está em volta da pessoa. Aí, ela pede. No final, faz a oração. Existe, assim, uma infinidade de orações para isso. Onde, faça essa oração. Ela pode te dar um copo de água para você tomar três goles. E dê um passo atrás. E pode ir embora. Javê, obrigado por enquanto, irmão. Muito obrigado. Volte outras vezes. Sim. Estou aberto a isso. Estamos juntos. Obrigado, Javê. Obrigado a vocês. Obrigado. Vamos lá. Bonitão, e aí? O que você está fazendo aí, bonitão? Derreteu a burrata aqui. Vai flambar? É. Ó, maçarico. Vamos. Ó. Você sabe que isso aqui parece pimenta, não é? Parece pimenta. Mas sabe o que que é? A pele do tomate, que eu não gosto de jogar as coisas fora. Ah, tá. Eu botei para desidratar. Tá. E daí vira um complemento, né? Olha só. A pele do tomate que eu tinha tirado daqui, né? Estou vendo. E é forte esse. Ó, ó. Queijinho derretido é tudo de bom. Ah, queijinho derretido é tudo de bom. Fala a verdade. Censa. Burrata já é bom. Vai derretidinho. Não, burrata já é maravilhoso. Eu sei que você é arquiteto, né? É. Qual é... Vou falar uma grande bobagem. Qual é o prato mais arquitetônico que você faz? Olha, eu assim, se pensar em cores, as sobremesas são mais escultóricas, né? Sei. E o que eu faço, eu tento trazer para o prato salgado, montagem, uso de cor. Isso tem um pouco a ver com a estética da arquitetura e tal, né? Sim, acho fundamental a coisa bonita. Então, trazer aquela coisa escultórica, colorida, que é a primeira coisa, né? Que você recebe na tua frente, que você percebe, são as cores e tal, né? Na sequência vem o aroma, né? E depois o sabor e tal, né? Você tem alguma, vamos dizer, culinária, alguma gastronomia que seja preferida a sua? Acho que italiana e francesa, né? Porque a base, a base é francesa, do conhecimento, da organização da cozinha. Sim, as próprias bases, as próprias, enfim... É, a organização mesmo. A organização, lógico. Quando eu falo base, eu digo base mesmo, a organização física, inclusive, da cozinha. A italiana, por ascendência italiana, que eu tenho, enfim, por ser universal. E a gente está falando um pouco aqui da caipira, né? É, isso que eu queria falar. Porque eu sou do interior. Sim, mas quem não é? Eu acho que isso nos remete, de fato, aos inícios, as coisas que a gente gostava, quando era garoto e tudo. Mas dá para você, por exemplo, você fazer uma mesca de uma anciane cuisine française, ou mesmo de uma cozinha italiana, misturar com a... Não, por exemplo, o capelete que eu faço, o capelete de galinha, a receita da galinha é uma receita da minha avó, caipira. Ah, que legal. Então eu faço a receita, desfiei, então eu faço o recheio e o capelete, o brodo, eu uso aquele caldo. Ah, amo. Capelete e brodo, que coisa linda. Então, claro que dá. Quer dizer que dá para misturar, você fazer uma clássica com uma que você chama de caipira, né? É, origem, sei lá. Bom, vamos repetir o que você vai fazer, ó. Uma salada caprese. Isso aí, uma interpretação aí com burrata e tal, né? Tá. Tomate assado. É um clássico, o ravioli de zuca, o ravioli de abóbora com manteiga e sálvia. É, zuca, para quem quer saber, é abóbora, né? E tem o zucchini, que é abobrinha, que eu gosto muito também. E aquela... Com manteiga e sálvia. Manteiga e sálvia, né? A sálvia está aqui. Ah, é cheio de erva aí. Aqui, a sálvia está aqui, né? E manteiga... Olha, burro não significa que você é imbecil, que é estúpido, não. Burro é manteiga, né? E um tiramisu, né? É o tiramisu. Com... Mascarpone. Com mascarpone para valer, etc, né? Agora, estou vendo ali um queijinho maravilhoso. Trouxe. Eu trouxe um parmesão para a gente ralar por cima. Os pães são franceses, não são italianos. Um brioche e uma baguete. Mas é que tem uma padaria perto de casa lá, que é muito boa. Acho que não vale a pena. Ó, essa massa que você está trazendo aí, é uma massa seca. Ou não? Essa aqui? É. Ah, esse é um papardelle. Papardelle, tá. Isso, isso eu fiz, o papardelle. Até gostaria de mostrar aqui, ó. Você vê que ele tem uma textura. Está vendo? Sim, mas é seca. Isso é seca. E a... Você trouxe para ilustrar aqui. Ah, sim, sim. Mas e a fresca? A fresca está aqui. Ah, tá. Olha aí, ó. Eu coloquei uma para começar ali na... Está vendo? Daí, criançada. Aí, aí, olha que beleza. Aqui já tem, né? Aham. Já está começando aqui na manteiguinha. Beleza, com manteiga e sálvia, como você falou. Manteiga e sálvia. Parmesãozinho depois e... Mas tem uma diferença de cozimento nisso, né? O que a... Da... Da... Da seca para... Da fresca para... A massa recheada, eu gosto de fazer, que funciona muito para mim, que eu tenho buffet e tal. Ela vai um pouquinho de semolina, vai farinha branca, vai um pouquinho de semolina. E eu faço um pré-cozimento dela muito rápido e guardo. Ou refrigero ou até congelo, se for necessário. E depois ela pode, como eu fiz aqui, ela pode ir direto no molho, né? A massa seca, por exemplo, esse papardelli, eu gosto também de jogar na água quente, aí na hora de fazer só, né? Tá. Na água quente, rapidinho, só para ele desenrolar ali e termino de cozinhar no molho. Isso dá uma... Que molho? Qualquer um? Olha, a papardelli, eu gosto de molho mais cremoso, assim, sabe? Com cogumelo. Não sei mais com creme de leite, mas com cogumelo eu acho bacana. O pomodoro, enfim, é universal, vai para tudo, né? Claro, claro. Mas eu acho que combina bem com o molho de cogumelo, assim, fica bacana. Beleza pura. Muito bem, ó. Certo? O programa, você já viu, né? Tá bom, né? Muito bom. Vai ficar ainda melhor, porque a gente vai receber... Essa figura maravilhosa, que é o Jarbas Homem de Mello. Você vai esperar? Claro. É já, já, depois do intervalo. Fica com a gente. Vou começar levando isso para ele, porque... Posso dar uma pequenadinha? Quem é que está com a gente? Eu vou dizer quem é que está com a gente. Eu nunca vi, olha, eu... Ah, então antes de serviço faz o que? Vai flambar. Ó, muito bem. Dá uma derretidinha no queijo. Ó, flambou. Que coisa é uma linda isso, ó. Muito bem. Eu vou dizer, eu talvez seja suspeito, porque o fã é sempre suspeito. Adoro esse cara. Ele é lindo, por fora também. Ah, bailarino, apresentador, produtor, cantor, apresentador. Gente, você é múltiplo. Eu nunca vi nada igual. Recebo hoje aqui nada mais, nada menos do que Jarbas Homem de Mello. Obrigado, que não levante, fique aí. Fica aí. Querido, olha... Como é que você está? Eu estou ótimo. Obrigado, papai, por ter acordado cedo, por ter vindo aqui. Obrigado por você, fiquei emocionado aí com as suas palavras, porque eu tenho um respeito e um carinho por você enorme, assim, por tudo que você representa, por toda a sua carreira e pelo espaço e o carinho que você sempre recebeu a gente, que é de teatro. Mas a minha paixão é teatro. Não tenho culpa de gostar de teatro. Quando me chamaram aqui para fazer isso, claro que eu vou, porque eu adoro você. Obrigado, querido. Pode ter certeza que essa adoração é recíproca. A história foi a seguinte, porque como ele é papai, eu vou pegar muito nessa história do papai, é que eu fui pai com guarda de filhos, né? Então eu tenho essa visão maternal até, em relação à paternidade. Você sabe o que é mais difícil, ser diretor ou ser ator? Olha, eu acho que ser diretor é um pouco mais difícil, porque você tem muito mais decisões a tomar do que quando você é só ator num espetáculo, num filme, enfim. Porque tudo passa pela direção, né? Tem horas que você está ali dirigindo uma cena e vem o iluminador e faz uma pergunta e essa luz, e esse som, e o figurino, e o visagismo. Então, o espetáculo, eu acho que é muito mais do diretor até a estreia do que do ator. E depois que o pano abre, o espetáculo é do ator, é claro. O que você acha primordial para ser um diretor e para ser um bom ator? O que é primordial? Acho que comprometimento com a obra, comprometimento com a profissão, com o ofício. Acho que isso é primordial, assim, o mais importante de tudo. Sabe, de fazer uma boa entrega para o público. É claro. Olha, eu vou dizer uma coisa. Na verdade, pode ser que eu esteja errado, mas quando a gente faz aquilo que gosta e você adora o que você faz, você se diverte o tempo inteiro. É verdade. É verdade. Olha, já, vou falar uma coisa fora de texto, falar de qualquer coisa. O meu encantamento por você em relação ao seu ofício é uma coisa tão gigantesca, que eu sempre gostei de musicais e sempre gostei de teatro. Você consegue mesclar isso com uma coisa? Eu disse uma vez para você, no espetáculo que eu tive assistindo o seu, que Gene Kelly que se defenda, porque você é melhor que ele. Imagina, pelo amor de Deus. Eu lembro que você me falou isso. Isso é uma heresia que você está falando. Não, você me está falando. Não, pelo amor de Deus. Para mim, olha, é impressionante essa performance que você tem. E você passeia pelo musical, você passeia pela arte dramática, você passeia pela direção de uma forma tão, sei lá, correta, maravilhosa, sensacional. Não sei como adjetivar isso, mas é isso. Adoro você nisso. Fora que você é uma pessoa de primeira grandeza. O fato de ter vindo ver seu amigo aqui acordando às 5 horas da manhã, dá mais do que... Bom, quando você é convidado, por exemplo, para... Fala com medo, né, Levão? É, porque está uma coisa de louco esse prato aqui, gente. Quando você é convidado, por exemplo, para dirigir um espetáculo ou para você atuar, você tem algum critério? Não, isso eu faço, isso eu não faço. Tenho, tenho sim. Acho que primeiro o texto, né? A dramaturgia é a coisa mais importante de tudo. E aí, claro, saber também quem são os seus colegas, quem vai dirigir, quem vai dirigir você ou quem serão os atores com quem você vai trabalhar. Ou se eu vou ter alguma... Se eu tenho poder de escolha com a equipe de criativos, né? Que eu gosto de trabalhar. Não trabalho sempre com as mesmas pessoas, mas a gente vai formando a nossa rede de proteção. Claro, claro. Com quem você trabalha bem, com quem tem uma boa entrega, com quem se comunica bem com você. Então, isso tudo conta na hora de escolher um trabalho para fazer. Eu estava falando agora do Gene Kelly. Olha, olha, olha. Que coisa sensacional. Eu estava falando do Gene Kelly, mas com toda certeza você deve ter alguma influência. Não sei se dele ou de alguém. Você tem? O Gene Kelly? Não, não do Gene Kelly. De alguém. O Gene Kelly é o meu ator preferido na vida. Assim, eu queria ser o Gene Kelly. É melhor que ele, eu te falei. Você sabe que quando... Eu sempre conto essa história que quando eu era criança, nos anos 80, 70, ali, final de 70, começou 80, o que eu assistia na televisão, na sessão da tarde, o horário que eu podia assistir na televisão, eram os musicais da Metro. Maravilhosos. Maravilhosos. Então, eu cresci vendo o Gene Kelly, o Gene Rodgers, o Fred Astaire, o Sid Charisse, esse povo talentosíssimo todo. Assim, o meu herói era o Gene Kelly. Então, as minhas brincadeiras eram de cantar, dançar, sapatear. Eu queria ser esse cara. Eu passava as tardes vendo isso. Então, o meu grande ídolo de infância era o Gene Kelly. Bom, eu não sei nessa história do Gene Kelly, mas você, dentro dessa sua multiplicidade, eu me lembro de uma performance do Queen, que eu achei maravilhosa. Como é que surgiu esse convite, né? Jarbas, homem de melo, canta Queen. Você sabe que esse show, ele surgiu de uma maneira muito natural. Na verdade, foi uma encomenda em 2019, 2018, na verdade, a primeira vez que eu fiz um show do Queen. Foi uma encomenda para uma ONG que trata de crianças com artrite, um trabalho muito sério. Foi feito no Hebraica, um show, e me chamaram para fazer. Eu só posso escolher quem eu quero cantar, porque eu sempre gostei muito do Queen, são meus ídolos desde sempre também. E aí, eles toparam e a gente formatou um show de uma hora. assim, um dos maiores sucessos do Queen. Foi muito legal de fazer, foi um sucesso o evento, vendeu todos os convites, foi maravilhoso. E aí, aquilo ficou na minha cabeça. Puxa vida, eu gosto tanto do Queen, eu gosto de cantar essas músicas. O Fred Mercury é um cara que eu admiro demais. Eu também. Um dos maiores cantores de todos os tempos para mim. E aí, então, ficou isso na minha cabeça. Veio pandemia, essa coisa toda. Quando voltamos agora, em outubro do ano passado, depois desse período triste que a gente passou, eu retomei essa ideia e aí chamei Ciro Barcelos, chamei Cláudio Tovar, que são também expoentes de uma época muito fervilhante, né? Que eram os anos 70, 60, ali com o Desicroquete, aquela coisa toda, que eu acho que tem muito a ver com o Queen. Eu acho que tem um casamento muito... É a coisa performática, performática, né? Exatamente. E aí a gente formatou esse show que está muito bonito, porque está um show teatralizado, assim, sabe? Eu não faço uma imitação do Fred Mercury, não é essa a minha pretensão, é a minha interpretação, o meu jeito de cantar, mas é um show que eu adoro, assim, ficou muito bonito. Muito bonito. Para criar, como é que foi? Para criar? É. Ah, eu comecei pelo repertório, né? Aprendei a cantar esse direito, fazer uma entrega bonita. Você canta também. E tive a ajuda do meu maestro, que é o Marconi Araújo, que é o meu coach, da Cláudia também, então, para colocar a voz no lugar, para conseguir cantar isso sem me machucar e fazer bem feito. E aí, parti para... Aí, em cima das conversas ali com o Tovar, o figurino do Tovar é essencial para o show, ficou incrível. Ele tem um trabalho muito bonito, com reciclagem. Gosto muito dele, gosto muito do Tovar. Ele é demais, é uma dupla muito boa. E aí, foram nos ensaios, né? Decisões, ah, vai aqui, você canta isso desse jeito, com essa roupa, vai para cima, vai para baixo, sobe no andanho. Então, e aí, a gente foi formatando, e ficou um resultado muito, muito legal. E as pessoas amam, né? Cantam tudo junto. Engraçado o seguinte, você disse que você não queria imitar, né? Mas é uma coisa tão performática, tão impecável. Você tem que fazer laboratório, alguma coisa nesse sentido, não? Não, não, não cheguei a fazer laboratório. Até porque eu já tinha, como eu sempre gostei do Queen, e eu canto Queen desde, quer dizer, canto com o Fred Mercury desde a minha adolescência, então eu já tinha esse repertório muito dentro de mim, assim. Então, não precisei fazer nenhum tipo de laboratório para chegar nesse resultado. E como é um show Jarbas, canta Queen, então não tem esse compromisso, né? de chegar tão próximo à personalidade do Fred Mercury, então foi mais fácil. I was born to love you. Está aqui, olha. Isso que eu ia falar. Olha que legal, que legal. Porque o I was born... Eu posso mostrar? Claro. Ele sai, não? Sai. Não sei se vai acontecer... É, não sei se você vai conseguir mostrar. Vai conseguir mostrar, porque vai ter que fechar... Que é uma frase grande. Muito bem fechado aqui, ó. Ó, a 1 vai mostrar, não sei se dá... Ó, tem uma frase escrita aqui dentro, ó. Olha que bonitinho. Olha ali a frase. É. Viu? Certinho, agora você... Olha aí, gente. Olha que maravilha. I was born to love you. Olha que coisa. É, de ponta cabeça, tá? Ponta cabeça, não. Cabeça... É, de cabeça para baixo, né? Ó. I was born to love you. Ah, lindo. Deu direitinho. Mas isso tem alguma ligação de afetividade? Tem. Tem demais. Porque a gente trocou a aliança logo quando a gente começou a namorar, na verdade. A gente usava a aliança na mão direita e tal, porque a gente quis fazer. E aí eu falei assim, mas eu queria... Em vez de colocar nosso nome, data, essas coisas todas, eu tenho uma música que eu amo do Queen. Isso em 2012 a gente fez. E que é o I was born to love, que é o Nasci pra Te Amar. Eu nasci pra Te Amar. Na Cláudia está escrito I was born to love, que é o Nasci pra Te Amar, e na minha With every single beat of my heart, com todas as batidas do meu coração. Do meu coração. Ai, que bonitinho isso. E aí tem um significado muito importante pra mim. Então eu já carrego aqui o Queen o tempo inteiro. E isso com certeza tem um reflexo do seu amor pelo Queen, mas fundamentalmente por outra coisa muito maior, que é a afetividade que você tem pela sua bonitinha. É, foi um encontro incrível, assim. Eu sou muito abençoado de ter tido esse encontro na minha vida, sabe? E num momento maduro, assim, da vida também, que eu acho que foi mais incrível ainda, sabe? Tem um entendimento. Eu tinha 40, ela tinha 43 quando a gente se encontrou. Sim. Então, veio um entendimento também de querer viver, sabe? Essa dupla, de querer caminhar junto, assim, foi muito imediato, assim. Puxa vida, que encontro, que legal, eu quero isso. Então, isso livrou a gente de muita confusão também, assim, eu acho. Vou dizer, vocês formam uma dupla de dois, de primeira grandeza, né? Vocês são, olha, olha que lindo isso aí. Sabe o que é isso aí? Eu vou dizer o que é. Isso é uma quadrilha de dois. Vocês conseguem isso. Olha que foto linda. É impressionante como vocês se complementam. É, sabe que a gente até brinca, assim, eu falo assim, amor, a gente tem que dar uma circulada aí numa estreia, fazer alguma coisa, porque a gente se dá tão bem juntos, os dois, a gente fica tão bem, os dois, dentro de casa. É verdade. É. Existe isso, Jarlene. Existe. As pessoas, não, não, existe sim. Existe. E agora, durante essa pandemia, então, que a gente estava 24 horas, a gente já estava viajando com um espetáculo, que era um só nós dois, trabalhando, que era o Concerto para Dois, que até passou umas imagens aí antes. Então, a gente já estava viajando, foi para Portugal fazer a peça, ficou três meses lá, morando num quarto de hotel. Aí veio a pandemia, então, eu acho que a gente... Fez a prova dos nove agora, de que a gente se basta de um jeito, assim, muito legal. Como é que vocês se conheceram? Trabalhando. Eu fui fazer um show, uma audição para um espetáculo que ela estava produzindo, isso em 2009, 2009, quase 2010 ali, que se chamava De Pernas para o Ar, o espetáculo que ela produziu e a gente tinha um amigo em comum que você conheceu, Marcos Tumura, que era um melhor amigo dela e um grande amigo meu também, que era um amigo em comum, que falou assim, a Cláudia vai produzir um espetáculo, você tem que ir lá fazer porque é a sua cara, ela vai adorar você. E eu falei assim, eu já tinha quase 40 na época, porque eu falei, meu Deus, mas agora aos 40 eu vou virar bailarino da Cláudia Arraia, gente, não tem nem roupa para isso mais, nem tempo, nem técnica mais para isso. Aí disse, não, vamos lá, vamos fazer. E eu fui meio a contra gosto, assim, não querendo ir, mas indo assim, pô, eu sou ator, eu preciso estar nas oportunidades porque depois eu vou me arrepender. Fui, fiz a audição, fui passando, porque no processo de audição você vai, canta, aí depois dança, interpreta, aí você vai ficando para o final, para a escolha do elenco. E eu fui ficando, fui ficando, passei e naquele mesmo dia era a reunião com a Cláudia, que era a produtora, que para ver tempo de ensaio, salário, o dia estrear, essa coisa toda, todas as coisas de contrato. Eu estou andando no corredor, assim, ela está me esperando com o contrato, para explicar tudo, ela falou assim, poxa vida, hein, estou te namorando há tanto tempo para trabalhar comigo, que a gente tinha se visto, porque ela vai ver tudo de musical sempre. E eu falei assim, é mesmo? Então vamos casar logo, onde é que eu assino? Foi a primeira coisa que eu falei para ela. Você está brincando. Juro para você. Então vamos casar, onde é que eu assino? Para trabalhar, claro, que era uma brincadeira ali. Sim, mas... Mas aí, sei lá, jogamos para o universo, aconteceu. Não, a força que tem a palavra. Já, mas que coisa, não sabia disso. E aí a gente trabalhou junto em 2009, foi um espetáculo, ficou em cartaz, acho que uns oito meses viajando pelo Brasil. A gente grudou, a gente ficou muito amigo, eu, ela e o Tumura, porque nós éramos dessa faixa dos 40, 40 e poucos anos e o resto era uma moçadinha de 18, 20. Então a gente brincava que a gente era o Sesc da terceira idade, que a gente ficava sempre junto. Então a gente grudou de um jeito muito forte, assim, de amizade mesmo, de confidência. Ela era casada na época, com o Edson ainda, e acabou o espetáculo, a gente ficou afastado quase um ano e meio, assim, né? Depois veio o Cabaré, ela já tinha me convidado para fazer o Cabaré, para fazer o MC do Cabaré naquela época, que foi em 2012, e a gente se reencontrou de novo em 2011, nos ensaios do Cabaré. Cabaré, aí a gente grudou ali, ela já estava separada, enfim, já estava no processo. Aí a gente grudou para sempre. Engraçado, porque você contou para mim que a sua infância, a sua adolescência foi, na verdade, pontilhada dessas coisas ligadas ao musical, à dança e tudo. Me falou até da idade que você tinha, que era pequenininha. Que idade era, de fato? Ah, sete, seis, sete, oito anos de idade. Que coisa, né? É, isso em 78, ali, 77, 78. Mas, na verdade, você tinha a família que era ligada às artes cênicas? Não, a minha mãe tem uma alma de artista muito forte, ela não conseguiu ser artista na vida, então ela se realiza muito comigo. Dona Zizi, um beijo! Zizi! Ó, você que fez, Zizi, olha que coisa, que capricho! Uma mulher desse tamanho, assim, pequenininha, batalhadora. E ela tem uma veia artística muito grande, ela tocava sanfona, toca violão até hoje, com as unhas grandes e canta agudo, ela abre uma terceira voz ali imediatamente, intuitivamente. Você está cantando, ela abre uma voz, assim, mãe, como é que você estudou, como é que você ensaiou? Não, eu estou cantando, ela fala, é tipo natural dela. Então, e ela sempre, ela queria ter uma dupla sertaneja quando ela era criança, adolescente, que era o grande sonho dela e acabou não acontecendo. Então, quando eu fui para esse lado das artes, assim, ela sempre me deu a maior força. Devo entender que isso é memória de DNA? Ah, com certeza, com certeza. Meus tios todos são violeiros, tocam viola de 10 cordas, de 12 cordas. Que instrumento maravilhoso! Sempre teve sarau na família da minha mãe. A viola de 10 é um sonho. Então, sempre, foi uma vida, uma infância muito musical nesse sentido, assim. Mas você é de São Paulo? Não, eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcho. Eu sou do interior, do interior, do interior. Eu sou de um bairro agrícola do interior do Rio Grande do Sul. De que cidade? De Novo Hamburgo. Ah, mas imagina, Novo Hamburgo é uma metrópole hoje. É, mas tem um bairro agrícola que fica a 20 quilômetros de Novo Hamburgo, que se chama Lomba Grande. Não conheço. É, na verdade a área territorial é muito grande, mas é muito agricultores, né? Então, é uma área agrícola mesmo, assim, um bairro agrícola. E eu nasci nesse lugar, que tem uma vilinha, que é o centrinho ali de Lomba Grande, mas é uma área agrícola muito forte. E você foi para o Rio ou foi para São Paulo? Vim para São Paulo direto. Engraçado, isso eu nunca quis morar no Rio de Janeiro. Porque como eu vim para fazer teatro, na verdade eu vim para São Paulo com 24 anos, em 94, para fazer um teste para a antiga TV Manchete, que aconteceu um programa e eu já trabalhava com produção local no Rio Grande do Sul, trabalhava muito com a Ritoledo, trabalhava com... Um querido amigo. É, um querido. A gente fazia todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, fazendo produção local dos espetáculos aqui do eixo Rio-São Paulo. E eu conheci uma grande amiga, que é minha amiga até hoje, que é a Bia Venturini, produtora, que me chamou para fazer esse teste. Eu vim fazer o teste. Na semana que eu estava aqui em São Paulo fazendo o teste, eu fui no Teatro Maria Della Costa, assisti um espetáculo. E aí veio uma mulher, que se chama Sônia Loureiro, que eu nunca mais vi. Sônia Loureiro, se você estiver assistindo, entre em contato comigo, porque eu tenho uma gratidão por você, que você foi a primeira pessoa que me deu o emprego aqui em São Paulo. Ai, que bonitinho. É verdade, eu nunca mais encontrei Sônia Loureiro, ela era produtora. E ela me chamou para fazer um teste. Ela falou, você é ator? Eu disse, você quer fazer um teste para minha mãe? É que eu tenho uma substituição urgente de um ator que não pode mais fazer espetáculo? Eu disse, claro, venho. Naquela semana que eu estava em São Paulo, eu consegui o meu primeiro emprego em um teatro. E aí eu já liguei para o senhor, olha, vende meu carro, entrega o apartamento, porque eu não volto nunca mais. E o resto foi história. Aí, claro, a peça acabou, quatro meses depois, aquela toda, aí o dinheiro já tinha acabado. Eu só olhei para um lado, olhei para o outro. Bom, agora eu vou ter que me virar nessa cidade chamada São Paulo aqui, vai ter que dar certo, porque eu não tenho nem mais para onde voltar, porque eu já entreguei tudo. E aí trabalhei de garçom um ano e meio. Trabalhei no esporte, que era, na época, olha, eu falando mais como o da cobra, que eu não estou nem dando tempo para você falar, Rony. Você veio por isso, para falar. E aí comecei a trabalhar de garçom, porque na época os restaurantes mais hypados aqui de São Paulo, como esporte, Mr. Fish, eles tinham os atores desempregados que trabalhavam como garçom. Me lembro, me lembro disso. Que era uma moda, assim, então eu fui também fazer isso e foi o que me manteve um ano e meio. O Brooklyn também, na época. O Brooklyn, exatamente. O Brooklyn veio um pouquinho depois ainda. E aí trabalhei no esporte, depois trabalhei no Mr. Fish, um ano e meio, até que a Maximiliana Reis, nossa querida amiga, minha irmãzinha, me chamou para fazer, aí eu entrei na companhia dela e aí não precisei mais ter nenhum tipo de emprego paralelo, fui trabalhando só com arte, com teatro e deu tudo certo. Tá gostando? Eu tô. E você deve estar também. Então, daqui a pouquinho a gente continua com esse papo incrível com esse mega ultra plus artista, Jarbas Ondimelo. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Conto com você também, é só. Me espera. Eu volto. Vê lá. O meu ilustre convidado exige, mesmo que eu, que você emprate alguma coisa e nos leve lá para degustarmos. Falei. E olha, eu tô de olho também naquele queijinho ali, viu? Parmesão, vou pôr em cima. Tá, por favor, né? Fora a salada capresa que tava muito boa, João. Obrigado, querido. Gostou? Muito, muito legal. Bom, ainda tem, não sei se você gosta de tiramisu. Nossa, amo tiramisu. Esse cara é o craque do tiramisu. Gente, eu vim no dia certo, então. Ai, ai, ai. Agora, como é que você se desdobra? Essa é a pergunta que não vai poder faltar nunca. Em ser diretor, ator, cantor, produtor, apresentador e agora, papai. Papai. Conta. É uma loucura, eu tô trabalhando bastante, graças a Deus. Tô brincando. Se a gente me chama pra trabalhar, eu tenho que comprar fralda agora. Não sei se as oportunidades vão aparecendo, Rony, e eu, é aquilo que você falou, que a gente comentou, né? Que quando a gente gosta de fazer o que faz, não é, não é custoso, não é sacrifício. Então, é, e eu sempre brinco assim, porque as pessoas me perguntavam isso no início de carreira, assim, mas você quer ser cantor, você quer ser ator, você quer ser bailarino, o que você quer ser? É porque o Brasil é rotulador. Você só pode ser uma coisa aqui nesse país. É impressionante, só aqui, né, porque em qualquer ator de Hollywood, qualquer ator da Broadway, todos eles fazem tudo e... Tem que ser um jarro pessoalmente mesmo. Talvez eu tenha nascido no lugar errado. Mentira, nascido no lugar certo. E as pessoas me perguntavam isso, eu disse, olha, eu quero estar no palco e eu quero, a minha vida eu quero dedicar a isso. Não importa ser, eu tô como ator, como diretor, como cantor, como bailarino. É a arte cênica que me, que me, que me impulsiona, que me move. Então, é isso, eu vou achando tempo. Mas agora eu vou dar uma freada, porque eu tô, conversei com a Cláudia ontem, assim, a gente tá, porque passa tão rápido, né? Vocês planejaram ou não? A gente planejou porque a gente ia fazer uma inseminação no final do ano passado. Tá. Então a Cláudia tava toda preparada, com o endométrio todo certinho, só que ela tinha congelado os óvulos quando ela tinha 48. Tá. Só que os embriões, eles não se formaram. Então a gente não conseguiu fazer a transferência. Tá. Só que como ela já tava com toda aquela bomba hormonal, toda a preparação, né, pra receber e tal, ela teve três meses de, de, eu vou falar isso aqui agora, as regras dela voltaram. Sim. Três meses. Pode falar à vontade, eu não tenho problema. E, enfim, aí aconteceu de uma maneira natural, entre aspas, porque ela tinha feito toda a preparação pra receber a inseminação. E, então, o que nos pegou de surpresa, na verdade, foi a maneira como aconteceu. Porque a gente tava, eu tô preparado pra ser pai desde sempre, eu acho. E a gente fala de ter um fruto do nosso relacionamento já há dez anos. Mas sempre tinha uma novela pra fazer, um musical pra fazer, uma viagem, aquilo foi... Foi postergando. Foi postergando. Você queria ser pai? Queria, sempre quis. Até que eu cheguei pra ela e falei assim, escuta, vamos resolver isso. A gente congelou seus óvulos, tá tudo certo, vamos achar um tempo pra ver se vinga, né, pra ver se dá certo. E aí deu certo, não da maneira como a gente tinha planejado, mas eu acho que foi melhor ainda. Uma alegria nacional. É, foi. Eu nunca... Gente, como foi isso? Desde o princípio até vocês descobriram que sexo era, é, Luca. 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 Até descobrir qual era o sexo e tudo. E todo mundo assim, ó. O que que vai ser? Vai ser menino. Vai ser menino. Eu perguntei diversas vezes a todo mundo, a tua assessoria, tudo. O que seria? Porque de fato é... Você vai ver o que é paternidade. Porque isso mistura tanto sentimento, você não faz ideia. Porque, é, os hindus falavam isso, né, que você, o seu super consciente não admite a ideia da mortalidade. Você como ser humano sabe que você é finito, que você vai, um dia você vai morrer, etc. O teu super consciente, eles dizem que não. Que é o teu eu maior. Eu não sei como é que se fala isso, né, em sânscrito e tal. Mas, você quando faz o seu filho, você não morre. Você se perpetua nele. É só continuação, né? É continuação. Eu achei isso muito interessante. É muito bonito. Você sabe que eu sou messiânico, né, me tornei messiânico lá em 2008. E a igreja messiânica fala muito isso, que nós somos a soma dos nossos antepassados. E é verdade. Sim, sim. A gente traz no DNA a cor do olho, a pele, o tipo sanguíneo, está tudo no nosso DNA. Mas a gente tem um DNA espiritual também, que é a soma dos nossos antepassados. Então, eu sou a soma dos meus bisavós, dos meus avós, dos meus pais, né, tudo está em mim. Claro que sim. Eu sou a perpetuação do meu bisavô. Claro, claro. Eu acredito muito nisso também. E você acha que isso é desafio para você, a paternidade, ou não? Eu acho que não. Eu estou tão pronto para ser pai, Rony. Assim, eu sempre quis ser pai. E aí teve uma época da minha vida ali, depois, quando eu cheguei nos 30, né, a vida de ator, tão imprevisível. Eu pensei, gente, como é que eu vou educar uma criança, né, dar um sentido direcionado? Não vai fazer laboratório, né, de pai, né? Estou lendo tanto. Ah, eu li muito também. Mas você sabe de uma coisa, Jair, com toda sinceridade. Eu, no meu caso, que fiquei sozinho, né, o homem, produto de uma consciência machista, latino-americana, foi muito complicado no começo. E eu parti para a literatura. Não é nada disso. Você vai ver que não é. É você estar junto, é você, sabe? Aprendi tudo. Aprendi a trocar fralda. Aprendi tudo. Aprendi a ser mãe, sendo homem, sabe? E posso fazer tudo que uma mãe faz, sendo mulher. Eu posso fazer. Só não posso gerar por um problema fisiológico. Mas eu posso amamentar. Eu faço uma mamadeira. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Quando a gente soube da notícia, já me veio uma força tão grande, assim, eu não imagino que vai ser a hora que eu pegar nos braços e ver a carinha dele. Mas, assim, a hora que a coisa se concretizou, mesmo, assim, veio um negócio dentro de mim, assim, eu posso tudo agora. Claro. Sabe? Veio uma... É muito doido isso. É muito louco. Vou passar o serviço. Essa alegria de ter recebido aqui o Jarbas. E, olha, eu quero que você me diga o que vai acontecer nesse seu novo espetáculo. Tá. É um show. Jarbas Homem de Melo Canta Queen. Está muito lindo. É para quem gosta de rock'n'roll, para quem ama Queen, para quem é fã do Fred Mercury, você vai curtir muito. Porque nos shows que eu já tenho feito, assim, graças a Deus, com casa lotada, as pessoas cantam, as pessoas se divertem, eu interajo muito com a plateia. E está realmente muito bonito. A luz é linda, cenário... Que teatro? Teatro. Dia 17 de novembro agora, quinta-feira que vem, no Teatro Porto, aqui em São Paulo. No dia 24 de novembro, no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, também aqui em São Paulo. Esse ano. Depois, ano que vem, eu vou correr o Brasil. Obrigado, 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 bonitinho, obrigado, chefe, obrigado, obrigado. Ah, meu Deus do céu. Ah, que rápido, gente. Eu vou curtir agora aqui a massinha que está uma delícia, chefe. Ó.